Os spoilers do especial Miraculous Nova York não param de ser lançados Prepare-se, pois um novo clipe desse especial acabou de ser lançado E nele temos várias novas cenas e algumas revelações E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Então, sem mais enrolação Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star Obviamente, eu vou fazer uma análise rápida dessas novas cenas para vocês Logo no início, vemos todos os passageiros do avião em pânico Pois algum problema está acontecendo Então, escutamos uma aeromoça falando Caros passageiros, os heróis unidos estão aqui para protegê-lo Após escutar essa frase, Alia fica muito surpresa E diz Kenny, a primeira inteligência artificial criada por Majestia Espere, isso significa Uau, Majestia em pessoa Bom, essa inteligência artificial que Alia falou É aquela heroína de três olhos Que não sabíamos o que ela era Isso mesmo, ela é meio que um androide Criada por Majestia para ajudar a equipe de super-heróis americana Então, vemos Majestia voando em direção ao avião E usando a sua super-força para fazer com que o avião não caia Então, a cena é cortada e vemos o diretor da Montclair falando É a hora de mostrar os super-heróis americanos O poder francês Então, ele entra em uma porta que provavelmente era o banheiro do avião onde ele estava Logo após, vemos o Tecnopirata Levando algo que me parece ser as turbinas de um avião Então, o Tecnopirata pega uma bomba que estava pendurada em seu uniforme E joga em direção à heroína de três olhos Que se chama Kenny Mas Majestia usa o seu super-sopro e joga a bomba para longe Esse Tecnopirata será um novo vilão que aparecerá Mas tudo indica que a passagem dele será bem rápida Então, chegam dois novos heróis para lutar contra ele Bom, o Coruja Negra diz Tecnopirata, você está preso O Coruja Negra tenta explicar para o Sparrow Como se faz para derrotar um super-vilão Provavelmente, ele ainda é um herói inexperiente Então, a cena é cortada para a Alia dentro do avião Muito surpresa, ela diz O lendário Coruja Negra e o Sparrow Vemos que os heróis americanos acabaram de derrotar o Tecnopirata E logo após, a heroína de três olhos Está usando o que eu acredito que seja a sua visão de raio laser Para colocar novamente a turbina do avião em seu lugar Majestia olha em direção à Quênia e voa até lá Então, de forma bem carinhosa, ela diz Querida, você está bem? E quem me responde Estou perfeitamente bem, mãe Então, elas se abraçam E Majestia vai à janela onde estava Rose e Juleika E então, ela diz Bem-vindos aos Estados Unidos Aproveite sua estadia E no final dessa cena revelada Vemos o diretor da Montclair saindo do banheiro Com sua fantasia de Coruja Negra Então, ele diz Agora é hora do Coruja E assim termina essa análise E aí, qual sua expectativa para assistir o episódio especial Miraculous em Nova York? Deixem aqui nos comentários Lembrando que esse episódio será lançado no dia 25 de setembro, sexta-feira E se você quiser assistir esse episódio assim que ele for lançado Eu sugiro que você se inscreva nesse canal que está aqui na descrição Porque assim que o episódio for lançado Eles vão postar o episódio completo lá Então, já corre lá e se inscreve O primeiro link na descrição E o último recado é que o Mundo Globo não revelou a data do especial dublado aqui no Brasil Então, não sabemos quando vai lançar Então, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal Se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau, Miraculous!